O solinho descarado, essa aí vai pra todas as comitivas do Brasil Segura menino, é Gabriel Lêner, ao vivo É bola mulherada A comitiva chegou, eu já tô nos planos Cavalo arriado, vivela brilhando Bota a texana, eu já tô bombando Aumenta o som que o litão tá derramando A comitiva chegou, eu já tô nos planos Cavalo arriado, vivela brilhando Bota a texana, eu já tô bombando Aumenta o som que o litão tá derramando Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Empina o cavalo que ela desce, empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Pode balançar, pode balançar Gabriel Lene A comitiva chegou, eu já tô nos planos Cavalo arriado, vivela brilhando Bota a texana, eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando A comitiva chegou, eu já tô nos planos Cavalo arriado, vivela brilhando Bota a texana, eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando Empinar o cavalo que ela desce Empinar o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Empinar o cavalo que ela desce Empinar o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Empinar o cavalo que ela desce Empinar o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Empinar o cavalo que ela desce, empinar o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Ô, solinho descarado, arrocha menino, bosta pra essa vaqueirinha Desce até o chão menina Todas as comitivas, é Gabriel Linné, ao vivo Chora pra gente, vaqueira O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, achimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde conta a passarada Tem dois assuntos, achimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde...